Maravilha amigos, estamos ao vivo, muito boa noite a todos, eu pedi que o Leandro ficasse aqui um pouquinho comigo, antes de iniciarmos a palestra, para apresentar a vocês, que muitos já sabem quem é o Leandro, já conhecem, mas dizer que esse é o Leandro, um grande trabalhador, companheiro, e que excepcionalmente hoje ele está me ajudando neste caso, porque o Leandro está aqui com a gente, agradeço demais, Leandro, querido, obrigado, viu? Hoje, pessoal, nós vamos fazer uma palestra pelo Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Bauru, ela já está chegando nos anúncios da live aqui, e eu quero que o Leandro dê um bom noite para a turma, para ouvir essa voz, reludada, de Leandro, cara. E aí, Leandro, tudo bem, amigo? Ah, que honra, né, para mim, estar dividindo a tela com você, boa noite a todo mundo, sejam todos muito bem-vindos para mais esse banquete, né? Eu sempre falo que umas palestras são um banquete para a gente, né, para a nossa alma. É a hora que a gente se alimenta do que realmente é bom, né? Porque o que a gente vive, a correria, o cansaço do dia a dia, o estresse, a gente fica com aquela fome na alma, né? E quando a gente para e tem o tempo para ouvir palavras edificantes, ensinamentos de Jesus, eu digo para mim mesmo, isso é um banquete, e é sempre uma honra para mim participar desses banquetes. Eu saio daqui saciado, sempre quando termina a palestra ou o estudo, na Casa Espírita lá no Mensageiros, eu saio saciado com a alma totalmente cheia e agradecida de conhecimento. Oh, querido, obrigado. Eu faço das minhas palavras, das suas palavras, ou o inverso, e é isso mesmo, nós temos que nos alimentar, pessoal, dos ensinamentos, para sermos saciados, segundo aquele saciado que Jesus nos diz, para dar uma sede de uma vez por todas, para ficar a fome de uma vez por todas. Então, mais uma vez, dê muito obrigado. Eu acho que esses trabalhadores da nossa página, Lilian, o Leandro, Edmilson, o Thaís, a Mari, toda essa turma maravilhosa, são benfeitores que... Dentro do santo grau de proporção, todos colaboram para a obra do Cristo. Então, pessoal, ficamos conectados aqui, é um assunto muito importante, muito legal, muito gostoso de ouvir. Tudo de penas eternas. Se existem penas eternas. Antes da palestra, vou fazer uma prece breve aqui com vocês, aí o Leandro pode colocar a tela toda, Leandro, se você tiver vontade, a gente começa a nossa live, tá bom? Nossa palestra de hoje. Então, quem está desconosco, para mais esse aprendizado, vai fazer bem a tua voz, com certeza, ok? E se quiser montar seu mic, daí ele... Daí ele fica... Para não ficar repetindo alguma voz aqui. Mas vamos juntos lá, dessa vibração. Senhor Jesus, Mestre amado, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para estudarmos um pouco mais das leis de Deus, do seu evangelho, e aprendendo a colocar isso em nossas vidas de uma maneira prática, efetiva, funcional, sermos filhos melhores e mais felizes. Abençoe-nos, Senhor, nesse propósito de hoje estudarmos as penas eternas, se existem penas e sofrimentos para sempre em nossa vida, depois que morrermos. E se entendermos o bem, vamos ver que grandes nomes deram boas opiniões para nos convencer dessa condição imortal da felicidade. Erramos, responderemos por isso, mas teremos sempre a oportunidade de continuar nosso caminho. Então, muito obrigado a todos os espíritos que estão conosco, trabalhadores. Muito boa noite ao plano espiritual, que é a maioria. E que sejamos todos muito bem-vindos nesse estudo. Que assim seja. Muito bom ler. Então, vamos lá. Pessoal, amado. Querido, obrigado. Gosto de tudo aí para todos nós. Boa palestra. Obrigado. Fica com Deus. Fica com Deus, né? Obrigado. Vibra aí que estamos juntos, hein? Pessoal, então, olha só que interessante. Hoje nós vamos falar dessa questão importante que diverge muitas opiniões entre cristãos. Nós, espíritas, somos cristãos. Temos Jesus como líder. Os católicos também são cristãos. Os evangélicos. Todas as seitas que levam Jesus como líderes são cristãs. Mas elas diferem em algumas opiniões. E uma das opiniões mais tristes de se ouvir, que mais diferindo, prejudica nosso bem-estar, nossa paz, é a condição de que, após a morte, sofreremos para sempre. Eu pergunto que é lógico, é cabível esse entendimento, essa aceitação desse pensamento, de que depois que morrermos, dependendo do erro, ou se arrependemos ou não, as penas, sofrimentos que serão atrozes, por queimadura, por machucadura de garfos, tridentes, coisas horríveis, nós pagaremos para a eternidade. A doutrina espírita nos dá um posicionamento, mas cabe a nós lermos, estudarmos e aceitarmos. Então, se você puder, pense em cada argumento que vai ser dado aqui por São Luís, Santo Agostinho, Platão, sobre o pensamento deles. E se você acreditar que você sabe mais do que eles, que você pode contra-argumentá-los, faça isso, sem problema. Quem sabe você nos traz um argumento tão bom e tão poderoso, que nos faz buscar ainda mais o conhecimento, e quem sabe teremos um esclarecimento maior do plano espiritual, que pode trazer uma carta pela Joana de Ângeles, através do Divaldo, e tudo mais assim. Mas eu acredito que eles esgotaram o assunto, e não há como combater esse pensamento, das penas eternas, e sofrimentos para sempre, porque isso aí não condiz a bondade, a superioridade e o poder de Deus para todos nós, todos os seus filhos. Então, um beijão a todos, o do Centro Espírita Chico Xavier de Bauru, o seu João Previdelo, o Ivaí, grande companheiro, o Toninho Vendramini, o Zé, todos que trabalham. Queria muito estar com vocês pessoalmente, mas sabemos que estamos precisando ficar mais resguardados nesse momento, mas que logo estaremos de volta. Então, vamos começar com o Livro dos Espíritos. Nós estamos em outubro, outubro é atribuído, dia 3 de outubro, ao nascimento de Hipólite Leão Denis Arrivail, mais uma reencarnação de Hipólite Leão. E ele troca o nome, na verdade, para colocar Allan Kardec, quando publica o Livro dos Espíritos. Então, para mim, para não ficar confuso, Kardec nasce dia 18 de abril de 57, quando ele lança o Livro dos Espíritos, porque ele usou o nome, o pseudônimo, de que ele era Hipólite Leão Denis Arrivail, o seu nome de batismo, que nasce dia 3 de outubro de 1804, tá bom? Então, em homenagem ao Livro dos Espíritos, em homenagem a Allan Kardec, esse estudo todo vai ser baseado nesse livro, se houver tempo, algum comentário de Emmanuel também. Kardec perguntou assim, na questão 1004, veja que importante, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado após a morte? Então, vejam bem, ele está interessado assim, é baseado em que? É na gravidade das penas? É baseado em alguma coisa que ele fez e repetiu no erro? Ou é baseado na intenção? Em que se baseia? Onde está a lista das durações das penas, o catálogo de durações? A resposta é maravilhosa. Ela se baseia no tempo necessário para que o Espírito se melhore. Ah, então, o fundamento de uma pena, de um castigo, entre aspas, de uma correção que vem de Deus por um erro que cometemos, portanto, uma expiação, ela se baseia no tempo que cada Espírito vai gastar para melhorar a si mesmo. Então, eu acho que o propósito de uma pena, de um sofrimento, de uma coisa difícil, mas que vai gerar o aprendizado, é melhorar o Espírito. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do Espírito, A duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. Olha que legal! Então, a felicidade, quanto ao sofrimento após a morte, vai depender do grau de pureza do Espírito. Quanto mais elevado, menos sofrimento, mais felicidade. Quanto menos elevado, mais sofrimento, mais infelicidade, menos felicidade. É nisso que se baseia a duração das penas. E ele conclui, à medida que progride e que os sentimentos do Espírito se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Vejam que bacana. Então, se nós estamos tendo sentimentos ruins, a natureza do sofrimento será uma. E o tempo também será um. Será um diretamente proporcional. À medida que melhoramos, a pena vai também diminuindo e a natureza das penas vai mudando. Não vai ser o mesmo sofrimento de outrora por causa de alguma coisa que nós fizermos. A menos que seja a mesma condição espiritual. Então, vejam bem, aprendamos isso. Por que que teria uma pena, um tempo de sofrimento? E qual é a base para Deus determinar? É o tempo que o Espírito gasta para melhorar, para aprender com aquilo. Portanto, depende de nós, exclusivamente, demorar mais ou menos, de acordo com o período de sofrimento, de acordo com o que estamos aprendendo ou queremos aprender, sendo humildes. A humildade é o que favorece o aprendizado. Quando Jesus diz que um semeador saiu a semear e ele lançou sementes em vários campos, mas alguns apresentavam um terreno muito pedregoso, outros terreno muito infértil, o sol veio e ressecou as sementes. Ele quer dizendo que o Evangelho, as lições de Deus, o que ele está ensinando, são como sementes que vão ser plantadas em nós. E que dependendo do nosso campo fértil, que ele quer dizer humildade, você vai aprender muito mais rápido. Então, se eu digo que uma pessoa tem humildade, eu não posso dizer que ela sabe muito matemática. Eu posso dizer que ela está pronta a aprender matemática ou se sabe muito, e esse muito não subiu a sua cabeça. O orgulhoso, ele tem dificuldade de ir para aprender, porque mesmo provado, mais carimbado, rotulado, ele se nega a mudar. Porque ele é orgulhoso. Ele não é cético. Cético é aquele que não é bobo, que não quer acreditar em qualquer coisa, só porque um homem lá falou que recebeu uma carta de Kardec. Não, eu sou cético a esse ponto. Eu vou ler e falar, meu, esse pensamento não pode ser de Allan Kardec. Ou pode. Mas eu vou analisar e vai me convencer. Mas eu não serei orgulhoso, mesmo que eu não confiasse muito naquele médium, só porque veio dele. Mas é uma carta sublime, é um pensamento muito elevado, condizente. Eu diria, olha, pode ser sim, que seja Allan Kardec. Por exemplo. Tá bom? Então, o tempo varia de acordo com o tempo de que nós gastamos para melhorar. É nisso que se baseia a duração dos sofrimentos eternos. Kardec perguntou assim na 1006. Poderão durar eternamente os sofrimentos de um espírito? Então, você conhece alguém que morreu e que ele foi muito mal, ou que ele morreu numa condição de muito erro que ele fazia. Pode que esse espírito tenha uma pena eterna, uma duração que não acaba? Que pergunta incisiva que Allan Kardec faz? Veja a resposta. E quem vai responder isso é São Luís. Então, poderiam durar eternamente os sofrimentos do espírito? Ele diz assim, Poderiam se o espírito pudesse ser eternamente mal. Isto é, se jamais se arrependesse e jamais melhorasse. Sofreria, então, eternamente. Então, ele, mais uma vez, reporta-se a questão anterior, dizendo assim, A pena, o sofrimento, está ligado diretamente à imperfeição, aos erros que cometemos. Se um ser humano pudesse, sem ofender a lei de Deus, ficar eternamente no erro, ele ficaria eternamente em sofrimento. Porque quem tem imperfeições tem sofrimento. Se você é uma pessoa que confirma ter ciúme, inveja, perde a cabeça rapidinho, ou mesmo que domine, mas sente ainda sentimentos muito ruins por pessoas que nem veria, não tem culpa, você, com certeza, deve ter sofrimento. Deve ter um coração que oscila no quesito felicidade. Mas, se você sair dessa situação, você sai da situação, da condição, de ter uma pena feita para sofrer eternamente. Então, uma pena eterna só aconteceria se existissem espíritos devotados eternamente em erro para o mal. Como não existe esse tipo de situação, é contrária à lei do progresso, não existe penas eternas. Eu não posso afirmar isso, porque estaria afirmando algo errado. Veja, então, ele vai continuar. Então, pode durar eternamente os sofrimentos? Poderia se o espírito pudesse ser eternamente mal. Isto é, se jamais se arrependesse e jamais melhorasse. Sofreria, então, eternamente. Deus, porém, não criou os seres, tendo por destino, permanecerem votados perpetuamente ao mal. Então, veja a lógica. Deus não criou os seres que não participam da lei de progresso. Todos os espíritos passam pelo progresso. Chegam uma hora a se arrepender. E, acontecendo isso, naturalmente as penas não serão mais eternas. Ele vai extinguindo, vai mudando de natureza as suas provas. Apenas os criou, contando sobre a nossa criação, partindo de Deus. Apenas os criou a todos, simples e ignorantes. Tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer a vontade de cada um. Então, momentos antes de entrar no ar, estava brincando com o Leano, estávamos falando de alguns espíritos muito elevados, como o espírito de Maria, de Dr. Bezerra de Menezes, e Dr. Bezerra de Menezes tem acesso a Maria, e que ele nos ajuda aqui na Terra, mas sempre obediente e recebendo instruções da superior Maria. Tudo bem. E eu brinquei assim, Ah, Leia, eu queria ter acesso a Maria, viu? Mas eu não teria uma vida de dedicação, como tem Dr. Bezerra de Menezes. É aquela situação, é o que ele acabou de falar. No entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Eu não tenho, pessoal, porque acho que ainda não temos essa condição, eu não tenho vontade, ou seja, eu não manifesto o meu desejo de ser bom em vontade ativa. Algumas coisas já faço, tento diminuir um pouquinho o sofrimento de um ou outro, alguém ali. Até mesmo, eu não estou falando das palestras, não, de uma atuação mais efetiva. Não que as palestras não sejam efetivas, é difícil falar, mas uma atuação mais individual, de um por um, direta, como eu profissional, como dentista, ajudando. Mas é pouco. Se eu pudesse fazer mais, eu colocaria mais a minha vontade em ação. Então, ele fala que vai ser mais ou menos longo, dependendo dessa vontade. Ah, mas o que eu estou fazendo não vai me ajudar? Vai, claro. Mas se pudesse mais ainda, colocasse a vontade maior, eu cortaria ainda mais. Conforme São Luís, ele vai dizer, mais ou menos tardia, pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces, porém, cedo ou tarde, ela aparece. Por efeito da irresistível necessidade que o Espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Então, tornar feliz e sair da inferioridade é praticamente a mesma coisa. Porque não tem como você sair da inferioridade e não se tornar mais feliz. E não tem como você ser feliz ou ser mais feliz deixando mais ou deixando a inferioridade. Então, está totalmente proporcional uma coisa com outra. E ele deixa bem claro, todo espírito tem uma atração irresistível pela condição de sair da inferioridade e de ser feliz. Todo mundo, pessoal, isso aí eu posso afirmar, eu tenho muito receita de afirmar algumas coisas que podem ser contraditórias, eu falar algo errado. Não por ser desmascarado, o que eu ficaria com vergonha e triste, mas por falar algo errado para vocês. Mas vejam bem, se nós fomos criados e percebendo que todas as nossas atitudes que fazem assim, começamos a nos ter um pouco de inteligência. É com o objetivo de nos satisfazer? É como Sócrates falava, o comportamento humano visa o prazer? Ou tudo que nós fazemos é buscando algo que nos dê felicidade, seja lá comprando coisa errada ou agindo errado, mas é a mesma busca de quem compra a coisa certa e age certo, faz com que nós tenhamos uma força irresistível em nós de ser feliz. E quando percebemos que essa felicidade está diretamente ligada à nossa perfeição ou à nossa imperfeição, dependendo do ponto de vista, nós vamos lutar mais vientemente, com mais vontade para sermos melhores, para melhorarmos e não carregarmos mais certos sentimentos. Eu confesso a vocês, eu já notei uma melhora em mim no quesito ansiedade. Por exemplo, nas minhas festas de aniversário, eu ficava tão ansioso em fazer alguma coisa para ver meus amigos para receber e que ao longo do passar do tempo, isso foi esfriando. Na questão da pandemia, eu não pude fazer uma festa para receber meus amigos, para ficar... E eu não fiquei triste, não fiquei incomodado em relação a isso. Pelo menos não como ficava. Mas eu entendo, dá para melhorar realmente. É verdade. E por que eu não quero mais? Porque era muito ruim sentir ansiedade. É desconfortável. Você fica sentindo uma insatisfação constante. Parece que nada dá certo. Mesmo que dê certo, não era aquele jeito. Então é muito ruim, pessoal. Então dá para melhorar. E perceba você, como você também já não melhorou em muitas coisas. E eu não digo só agora, durante a pandemia, não. Durante toda a sua existência, como você já não é mais do mesmo modo. E se você fala, eu não mudei nada. Então tente mudar. Porque eu estou dando um testemunho. E que muitos você pode observar ao redor, na sua família, que melhoraram. Não são mais as mesmas pessoas para melhor, para serem pessoas melhores. São Luís continua, então, lindamente. em verdade, que se torna feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, que é o nosso assunto. Por quanto subordina essa duração aos esforços do Espírito? Veja que legal, que justo ele está dizendo. Porque subordina, põe uma coisa subordinada à outra. E o que é? A duração das penas ser subordinada à nossa evolução, à nossa melhora, ao nosso esforço feita pelo nosso Espírito, por nós mesmos. Jamais o privado do seu livre-arbítrio se deixe e faz, ele mal uso, sofrerá as consequências. Então, vejam bem, pessoal. Tudo que nós estamos passando de dificuldade, e eu acredito que a pandemia, ou nós somos coniventes com alguma coisa, ou somos os próprios responsáveis por isso. Nada acontece por acaso. E tudo que está acontecendo é proveniente de uma melhora, de um erro que cometemos e que vai acarretar numa consequência que vai nos melhorar. Então, errar, de certo modo, sem a intenção de errar, é saudável. Errar com boa intenção, errar tentando acertar, errar não querendo errar, mesmo que magoe alguém não era, sinceramente, não era a sua intenção, valeu a pena. Porque o arrependimento será certo. O duro é errar querendo errar, errar querendo prejudicar. Aí você vai cometer um crime ruim. Por quê? Porque o arrependimento pode demorar muito para vir, e virão muitos dias de sofrimento até você cair em si. Então, tudo que fizemos e que foi errado, com boa ou má intenção, vai nos dar uma consequência proporcional à boa ou má intenção, ao que fizemos de erro. Mas que isso vai nos mudar para melhor. Então, veja que não existe o mal, só existe o bem. Se existisse o mal, eu deveria então dizer que uma coisa foi exclusivamente má, atemporalmente falando. Mas se eu cometo um erro qualquer de, sei lá, não beber muita água ao longo da minha vida e tem alguma cólica de rim, é uma consequência daquilo. Eu posso tentar me redimir e passar a atuar direitinho agora e não ter mais. Mas se eu não quiser fazer, a dor vai voltar. E enquanto eu não me convencer, tá tranquilo. Vou falar em Água ou do Mongólia. Olha só que legal. Kardec então percebe que o arrependimento é uma mola muito importante, é uma força muito importante, que sempre é proveniente, ou ela é subsequente a um erro reconhecido pelo coração. Deus, por exemplo, não pode se arrepender porque eu teria atribuído ao Criador a possibilidade de ter errado no passado, ser, portanto, imperfeito, ter infelicidade e arrependendo-se, melhorar-se. Não, Deus é imutável, não há onde melhorar. Então não há como se arrepender, não há como ter errado, não há como ter tomado uma atitude que o próprio Deus precisa agora tomar um jeito ou fazer uma retificação de si próprio porque deu errado. Não, ele pode tomar uma atitude que vai dar até uma consequência até certo ponto. E ali ele tomou uma outra atitude que era a perfeita atitude subsequente daquela anterior porque não houve erro. Então Kardec percebe que o arrependimento está totalmente ligado à melhora, ao reconhecimento do erro e não erra mais. Portanto, ele pergunta na próxima questão. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Na verdade, ele está perguntando a mesma coisa que a anterior. ela fala poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? É a mesma pergunta. Poderiam durar espíritos que nunca se arrependem? Ou existem espíritos que nunca se arrependem? Ele está perguntando de um outro modo a mesma coisa. A resposta há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão seria negar a lei de progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. Olha que metáfora bonita, que comparação essa da criança tornando-se homem seria a mesma coisa que imaginar que um homem, um ser, ficaria eternamente errando, sem se arrepender. E não é uma criança tornar-se um homem formado. Não, é o crescimento do tempo, é o passar do tempo, é uma lei. Ele vai crescer, ele vai tornar-se um homem, ele vai envelhecer. igualmente é com o espírito. Mas, é claro, o arrependimento pode demorar mais para uns do que para outros. Talvez a ideia das penas eternas sejam influências espirituais, como, por exemplo, o da Divina Comédia, Dante Alighieri, quando ele relata o inferno, que diz, se você entrar aqui, perca a sua esperança, porque daqui não jamais sair, jamais sairá, que está errada essa afirmação do Dante, o filme que se escreve na Divina Comédia, baseado num tempo muito longo de alguns espíritos que ficam em sofrimento. Então, você pega lá um espírito que está há 100 anos em sofrimento, 200 anos em sofrimento, 300 anos, começa a acreditar que ele não vai mais sair daquilo. E é nessa ideia que nós nos equivocamos. Não, sairá sim, porque já foi explicado que ele, enquanto não melhora, não cai a ficha, ele não cai em si, não concebe o texuvá, como dizia João Batista, e ele vai ficando lá. Agora, é tão maravilhosa a lei, tão amorosa, que se por acaso nós não conseguirmos mudar por nossa própria força, existe uma reencarnação compulsória, onde os espíritos nos colocam preparando para nós nossa encarnação para nos ajudar, nos impulsionar a sair daquela situação, quando já estava muito demorado para nós tomarmos uma atitude. Então, nunca ninguém ficará para trás, nenhuma das ovelhas que o pai me confiou se perderá. Nenhuma. Não tem a, mas porém, se a ovelha, não, nenhuma se perderá. Então, notável texto de São Luís, respondendo a essa questão de Allan Kardec. O arrependimento pode ser tardio, mas nunca eterno. Ele seria, se fosse, negação da lei de progresso, a lei de Deus, como seria afirmar que uma criança nunca se tornaria homem, tá bom? E nós queremos dizer aqui, não que aquela criança que, ah, uma criança foi assassinada, não tornou-se homem. Não, ele está dizendo no curso dela ficar tantos anos na Terra, é óbvio, é lei que ela vai envelhecer, vai se tornar um adulto, um homem, um idoso, passar pela lei natural do tempo, não é? É belíssimo. Kardec fala assim, uma coisa interessante, ó, depende sempre da vontade do Espírito a duração das penas? Então, se as penas podem demorar muito, entendi, já que não são eternas, mas elas variam de um tempo muito grande pra cá ou pra lá, essa é dependendo sempre do Espírito, ele vai continuar na pergunta, ou algumas não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado? Então, é como se eu encarnasse uma pessoa numa pena imposta pra ela e que ela vai sofrer 30 anos, alguma moléstia, é imposto a alguma pessoa um período de sofrimento que está determinado, que ele vai cumprir no corpo físico, que ele vai cumprir de algum modo e que tem lá um tempo. Então, Kardec falou, não existe essa possibilidade de ter determinado pra aquele Espírito ou é sempre dependendo dele que ele vai sair? Olha que resposta, como vai nos encorajando a confiar mais e mais na doutrina. Sim, ao Espírito podem ser impostas penas por determinado tempo. Podem. Então, não é errado afirmar, olha, um Espírito vai reencarnar e vai ter um problema durante 30 anos, 20 anos, depois a dificuldade passa, a medicina vai descobrir a cura pra ele ou um problema que ele tem e ele vai sair disso. Isso pode ser, não está errado afirmar, mas dizer que isso é invariável está errado. O Espírito ali encarnado, dependendo do seu comportamento, do seu arrependimento, da luta pelo bem, pode alterar esse tempo. Isso que é bonito, a lei de Deus ser elástica, amorosa, mas não se arrebenta, é claro. Então diz, ó, o Espírito pode receber penas e impostas por um tempo determinado, mas Deus, que só quer o nosso bem, o bem do Espírito, o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e, infrutífero jamais, fica o desejo que o Espírito manifesta de se melhorar. Então, vamos imaginar que foi dado a um Espírito, como a Narcisa recebeu da ministra Veneranda, trabalhar dez anos nas câmaras de retificação. A Narcisa ficou toda incomodada, falou, nossa, mas dez anos é muito tempo, como é que eu posso trabalhar tanto tempo assim, eu preciso sair logo daquilo, desse sofrimento, aprender logo. só que ela não se tocava que dez anos era muito pouco para ela e que a ministra Veneranda no nosso lar estava correta, corretíssima na atitude de dar a ela a oportunidade de ficar somente naquele tempo e que até poderia ter sido mais, mas que o tempo, o trabalho, a dedicação da Narcisa alteraria o período que ela ficaria lá, ela pode aproveitar, como qualquer um de nós, muito mais em dez anos do que pode aproveitar em vinte anos se tiver com má vontade, quando tiver com mais tempo. Então, a dificuldade, a luta é o que nos melhora e essa melhora, quanto mais rápido acontecer, menor é o tempo de sofrimento, logo ele vai passar. Então, o espírito que se arrepender e lutar pela sua melhora, mesmo tendo um período já determinado, ele pode alterar. É infrutífero jamais, infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifesta de melhorar. Nunca é infrutífero, jamais é infrutífero. Então, mesmo que o seu crime tenha sido feio, uma coisa que você errou muito, que você erra ainda, é infrutífero pensar que o seu desejo é errado pensar que você não consegue mudar se você começar a apresentar desejos sinceros ao bem e Deus reconhecerá isso. Ele pode abreviar teu sofrimento porque você já estava melhorando. Se a resposta fosse sim, existem penas que são impostas com prazos determinados e são invariáveis. Então, a resposta anterior está com errada porque ele fala que sempre pelos nossos esforços, pelo arrependimento, pela minha vontade de mudar, eu posso alterar o meu tempo de sofrimento. Então, ele fala, existe penas que são determinadas por um certo tempo? Existe. No começo de ler, você fala, mas então, existe, mas elas são variáveis se você se arrepender e começar a melhorar. Mas então, o que acontece se eu não melhorar? É o tempo de sofrimento será aquele determinado. Logo depois, melhorando ou não, vai acabar. E você vai ter um descanso, volta para o mundo espiritual, planeja outra reencarnação e continua o seu progresso. Olha essa pergunta, a nova. Agora foi grandiosa e a resposta será de Santo Agostinho. assim, as penas impostas jamais o serão por toda a eternidade? Pessoal, é um pensamento agora tão bonito, tão lógico, que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Então, Kardec acaba concluindo com essas perguntas. Jamais eu posso afirmar que existem penas eternas. não existe pena por toda a eternidade, mas nós estamos falando de crime feio aqui, estamos falando de assassinato, de estupro, de violência contra a mulher, de violência contra a criança, de abuso sexual de menor. Vamos imaginar que isso se configura numa única pessoa. Mesmo assim, não existem penas eternas? Agora vem a resposta. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes, perguntai-lhes a quem? Ao vosso bom senso, à vossa razão, se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Pergunta para o teu raciocínio aí, pergunta para o teu bom senso. É o melhor argumento para ouvir muitas pessoas que mesmo cristãos acreditam que existem penas eternas. Realmente, você consegue conceber a ideia de um Deus de bondade infinita permitir algo assim? Permitir um sofrimento desse tamanho por alguns erros? Porque se você considera a pena eterna, é porque você considera que só tem uma encarnação. Convenhamos, não é? Então, vamos pensar bem. Eu considero a vida de penas eternas porque eu tenho uma única oportunidade e aí eu vou para o mundo espiritual e após a minha morte eu vou ver se eu vou para o inferno ou para o céu. Então, vamos imaginar que você viveu 100 anos na Terra e desde recém-nascido você começou a errar. Então, você tem 100 anos de erros. Você só fez coisa errada. Depois de um bilhão de anos de sofrimento, já não está pago essa conta, não? Você consegue conceber que 100 anos e não é possível errar tanto tempo porque você pode errar com um, não errar com o outro, acertar, ter compaixão a uns, isso tudo conta. Você concebe que seja 100 anos, então você viveu 200 anos, é que eu estou tentando colocar um número alto, vai, você viveu 100 anos e 50 anos foi só de erro feio. Depois de, sei lá, eu pus um bilhão, mas eu posso aumentar essa conta, eu tenho o tempo que eu quiser. Depois de 5 bilhões de anos de sofrimento, o Espírito não se arrependeu? Ou Deus vai tirar a oportunidade dele se arrepender, tirando a consciência dele só para ficar ele sofrendo ali para ser... Na primeira frase de Santo Agostinho ele já me convenceu. Agora, se você quiser ficar na ignorância, eu não digo para você que está assistindo, mas se um ser quiser ficar na ignorância, então fica, amigão, por tempo determinado. Mas você uma hora vai ter que sair disso, porque a ignorância traz sofrimento e você não quer sofrer para sempre. tá bom? Então, olha só que bacana. Que é... Ele vai fazer um monte de técnica maiótica, ele está perguntando um monte de coisa para a gente, para a gente tentar responder. Que é, com efeito, a duração da vida ainda quando de 100 anos é em face da eternidade? Eu já tinha lido o texto, estou usando o argumento dele. Então, o que são 100 anos de erro comparado a uma eternidade? Não está desproporcional? Então, os cristãos que defendem isso tem que mudar o argumento. Para me convencer, é impossível nesse sentido, mas para convencer os novos fiéis que vocês querem, tem que falar assim que o tempo de sofrimento é proporcional ao tempo de erro. Aí, pelo menos, daria para ver uma luz de justiça, que eu não veria justiça ainda. Mas você, depois disso, vai acontecer o quê? Bom, agora temos que inventar, fazer uma nova ginástica do raciocínio para tentar argumentar e ver o que Deus vai fazer com essas pessoas. Mas, já que vocês inventaram essa história e estão defendendo, baseado ali no Apocalipse, algumas coisas mal interpretadas, então, não dá para defender. Então, ele diz, ó, não seria, em face da eternidade, um desproporcional, se você comete isso, uns 100 anos de erros? Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Pergunta Santo Agostinho. Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causar de algumas faltas. Aqui ele afirmou, ele fala, nossa, vocês entenderam bem a palavra eternidade? Vocês estão falando do que é isso mesmo? porque a eternidade não pode ser o que vocês estão pensando. Eterno sofrimento, eterno castigo, por alguns errinhos comparado à eternidade, por algumas faltas bobas. Então, o vosso juízo não repele semelhante ideia? Ele está só perguntando. Santo Agostinho está fazendo uma técnica maiódica. Você consegue conceber isso? Jesus falou assim, se vós, falando para nós, se vós, que sois maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais a Deus, nosso Pai, saberá dar coisas boas a todos nós. Você jura mesmo? Eu não acredito que a tua inteligência não é bem maior do que isso. É bem maior. É o orgulho que está tentando te atrapalhar o pensamento, para não mudar de posição. E não ser mais feliz, porque eu não sei o que está esperando. Então, o vosso juízo não repele que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo, um Deus terrível, ciumento e vingativo, concebe-se. Olha lá, que os antigos falaram isso, agora vai lá. É igual eu falar quando eu chego no consultório, olha só, pessoal, o vovô, a vovó usar a dentadura, porque eram pequenininhos, já iam lá para o consultório, o dentista extrair o dente deles, em vez de tratar, não por culpa em si da odontologia, mas pela dificuldade de convencer alguém, que era muito ignorante, muito simples, simples no sentido de ignorância, que não queria extrair, ou que não queria tratar, que queria extrair. Ou se o dentista o convenceu, eu posso falar, aceitar isso no vovô e na vovó, tudo bem. No seu pai, na sua mãe, já mais ou menos. Mas em você, não dá para aceitar. Não dá para aceitar que você tenha a cara, e meu, acabou esse problema, hoje já temos tanta coisa boa, tanta instrução para fazer direitinho, e nos proteger. Então a pergunta, que os antigos tenham considerado do Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo, concebe-se, mas vocês, na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade, as paixões dos homens. realmente, falar que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, eu acho que está equivocado. Eu acho que é certo falar que nós fizemos Deus a nossa imagem e semelhança. Por isso, pintamos um Deus de barba, um Deus que senta num trono, um Deus que é rei, que manda e desmanda, um Deus que muda de opinião, que tem preferência por certos filhos, defende um exército em detrimento do outro. Enquanto você acreditar nisso, você vai pintar a Deus a sua imagem e semelhança. Mas quando você for o Senhor já mais elevado, como já é um Cristo, ele já não vê mais Deus assim, ele não pinta a Deus como um tirano, ele pinta a Deus como o Pai, como o Pai nosso, que nos ajuda, que nos instrui, que nos abençoa, tá bem? Então, olha que coisa mais linda. Este, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais, mas o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia Deus escarecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Cara, como o Santo Agostinho é fera, meu! Como ele respondeu lindamente, como ele esclarece? Olha essa pergunta! Então, se a lei dos cristãos, que se vem de Jesus, que se baseia no amor de Deus, é de amor, de caridade, de solidariedade, de perdão das ofensas, poderia Deus carecer, ou seja, precisar dessas necessidades? Necessidades essas que ele coloca como um dever aos seus filhos e às suas criaturas, e ele mesmo não tem? Como que ele pode pedir pra Jesus vir aqui à Terra, me ensinar o perdão incondicional, e ele não dá perdão incondicional? Ah, pessoal, parece que tá escancarado demais. É como o Raul Seixas falou, mas tá bandeira demais, meu filho, tá dando bandeira demais. Você não tá percebendo? Tá muito claro, muito lúcido. Só não acredita porque somos orgulhosos, porque começamos ouvindo uma doutrina de que é assim que é, e eu não quero mudar, sou preguiçoso, orgulhoso, não me esforço. Então, tá bom, pode estar no teu querer seguir-me agora, ou aguardar alguns milênios, frase de Jesus. Aí, vamos continuar, não haverá contradição em se lhe atribuir bondade infinita e a vingança também infinita? Ah, cara, eu me rendo. Eu não sei se isso mexe com vocês, porque mexe assim comigo. Não é contraditório, ou vocês acham que não é? Não é contraditório falar assim que você tem um Deus, que é um Deus de bondade infinita, e é também um Deus de castigos infinitos. Então, não tem bondade infinita, ou tem uma coisa, ou tem outra. Você tem que culpar ou a água ou o fogo, não pode culpar os dois. É, é um exemplo. Mas então, não dá pra não compreender. Deus é amor, pessoal. Deus, como o João falou, ele é pura bondade. Ah, mas por que que ele faz isso com a gente? Bauru, por exemplo, tá sofrendo uma falta de água que vocês não sabem. Quem for de Bauru, concorda aqui comigo. Eu perguntei pro Leandro se lá em São Luís tava sem água, graças a Deus não tá, mas tá há muito tempo sem chover. Foi, acho que, o primeiro 20 de setembro do meu universitário que passou sem chover, porque dos 44 que eu comemorei, eu lembro, sei lá, dos 40, de quatro anos pra frente, eu acho que uns 38 choveu dia 20 de setembro. Portanto, se alguém vai marcar casamento em céu aberto, noivas, cuidado ao marcar 20 de setembro, e pensa bem, porque chove, mas esse ano não choveu. Porque nós estamos numa falta de água esquisita. E como que você pode falar que Deus é amor se acontece isso? O que nós estamos aprendendo com a pandemia, agora associada à falta de água, à necessidade de tomar cuidado, de ser precavido, pessoas que moram em prédio e estão tendo, mas o racionamento, usando com cuidado, olha que beleza, quanto amor envolvido. Se Deus quisesse fazer cair um dilúvio, ele faria, ele só não tá fazendo porque tá achando interessante, ou permitindo que as nossas próprias forças da natureza, as leis deles que são perfeitas, que não precisam de retorque, dê certo e nos corrige e melhore a nossa resistência. Então ele diz aqui, dizês que, acima de tudo, ele é justo, e que o homem não lhe compreende a justiça, mas a justiça não exclui a bondade. Parece que ele tava prevendo alguns, não vou falar a palavra, se eu não saber de que ele já, alguns líderes religiosos dizeram assim, não, existem as penas eternas, porque Deus é amor, mas também é Deus justiça. Pois eu pergunto, onde está a justiça em mandar um filho eternamente ou mal? Eternamente é o sofrimento, eu não tô entendendo, você tá caindo em contradição ainda maior falando isso, onde está a justiça de um Deus comparar que é justo um pai que manda um filho para o sofrimento eterno? Então o próprio pai põe o filho em situações de cilada, ele dá o desejo do filho fazer tal coisa, coloca a possibilidade no mundo com o dinheiro, permite então que o filho faça e que caia naquela armadilha e que faça o erro para ser condenado depois, mas que deusinho esquisito, que criatourinha humana, que deusinho mais humano é esse? E com a forma a frase de Renato Russo, a humanidade é desumana, viu? E Deus não pode ser desumano, ele nem é humano, portanto não erra essas coisas. Aqui ele vai, ainda com o conteúdo mais bonito para nós, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça, isso dá para aceitar, mas a justiça não exclui a bondade e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria de suas criaturas, porque é verdade, quem que não iria para o inferno eterno pelo que cometeu já? Eu tenho certeza que a minha média não foi atingida pelo que eu fiz, agora se eu também não fiz, considero que a grande maioria não tem feito não, porque pelo que eu conheço muitas pessoas, nós somos todos acomodados, não estamos nem lutando para a nossa melhoria, nem intelectualmente, muito menos moralmente. Então a grande maioria seria condenada. Poxa, que criação que deu errado, que criação de sofrimento que o senhor fez, antes eu não tivesse criado. Eu não criaria alguma coisa para dar mais sofrimento do que alegria. Eu não aprovaria uma vacina se tivesse ao meu alcance, se ela causasse mais sofrimento ou mais mortes do que salvamento, mais vidas poupadas. E Deus faz isso? A maioria das criaturas irá ao inferno eterno pela criação. Então Deus criou o sofrimento, mais cedo ou mais tarde acabaria a nossa existência na Terra, voltaríamos ao mundo espiritual e estaríamos sofrendo. Portanto, mamães e filhos que se suicidaram nesse setembro que passou, portanto, pessoas que estão tristes e aflitas por muitas coisas que vocês fizeram e até meio desentusiasmadas de continuar, não, começa nessa encarnação mesmo. É que não vai dar tempo, que está numa outra parte, mas estudando esse assunto para escolher tais questões para a gente hoje, falou-se que dá para arrepender tanto na Terra quanto arrepender no mundo espiritual. E se arrepender na Terra, apesar de ser mais difícil, porque nos cai a ficha, nós ainda assim já podemos começar a trabalhar para poupar. é o que aconteceu com Paulo de Tarso, se arrepende em vida, encarnado, e começa a trabalhar com todas as forças para se corrigir no mundo espiritual e já para corrigir nessa encarnação mesmo. É o que a gente vê. Já outros, não acontece isso, na grande maioria, não acontece. Então, ele continuou, ele não seria bom se se condenassem eternas e horríveis penas à maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se não lhe desse meio de compreendê-la? Que pergunta. Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida aí, a sua bondade? Então, além de tudo, não ser ele o responsável pela situação das penas, mas sim colocar para a gente a possibilidade de nós lutarmos e conseguirmos sair disso, deixar inteiramente a nossa condição, não é uma prova da bondade infinita de Deus? Aí é que se encontra a verdade dessa sentença, entre aspas, a cada um, segundo as suas obras. O que significa, pessoal, que nós temos claramente a informação de Jesus. As obras que fizemos, todos os esforços, tudo bem, vai contar a nosso favor. As obras ruins vão contar em nosso desfavor, vão nos prejudicar. Mas Deus não tem nada a ver com os nossos erros e Ele sempre dará a oportunidade de reparar as penas e durações que teremos dependem das obras que fizermos e da vontade que eu esteja naquele exato momento de melhorar-me, de me esforçar para sair daquela situação, de tentar não fazer mais errado. Então, não fica triste, por favor. Se você errou, faz o certo agora. E muitas pessoas que eu falo isso, falam assim, ah, mas aquela pessoa morreu. mas faz para alguém que ela ama. Você lembra do Divaldo Pereira Franco no filme? Ele fez tanta coisa para aquele obsessor largar o pé dele para se convencer, pedir desculpa e o obsessor não conseguia, não queria ir embora. Mas ele continuou fazendo bem até que Deus deu a oportunidade derradeira dele acabar com aquela relação. Deu a oportunidade do Divaldo atender como uma criança, ou seja, adotar aquela criancinha, aquela menina que havia sido mãe do obsessor dele. E o obsessor não consegue mais fazer o mal. Ele não consegue porque está fazendo alguma coisa boa para alguém que ele ama muito. Se alguém fizer alguma coisa boa para o Henrique, eu fico tão agradecido, tão grato que essa pessoa vai ter a minha ajuda enquanto tiver forças, pessoal. Então, dá tempo ainda. Dará tempo sempre, mas eu quero dizer, não importa a sua idade, não importa o que você está passando, não importa. Tenta ajudar, tenta fazer o bem, tenta pedir a Jesus que interrompa o mais rápido possível o teu sofrimento, porque você quer aprender, que lhe dê as lições bem claras, mas se você prometer para ele que mudou e ele lhe conceder uma trégua, não vai errar de novo, não vai cair no mesmo erro, porque aí pode acontecer coisa pior. É o que o mestre dizia, vá, mulher, não peques mais para não lhe acontecer o pior ou coisa pior. Vá, filho, não peques mais para não voltar a cegar-se, ele não diz assim, mas para não voltar a ter problema nos olhos, não erra mais. Atribuindo ao ensinamento, aprendeu a lição, não precisa mais passar, não demora muito mais com esse sofrimento, não. Não carregue esse fardo mais tempo e você pode até continuar com a dor e não sofrer mais. Então, a escolha é nossa, pessoal. Nós temos livre-arbítrio, depende de nós. se você quiser continuar errando, saiba que você está se distanciando da felicidade, que é o que você quer, se aproximando mais de coisas que podem lhe dar sofrimento. E melhorando mais, acertando mais, você se diminui tempos de sofrimento e a natureza dessas penas, você vai mudando. Há uma lição do Emmanuel, pessoal, que seria bacana pelo menos chamar a atenção de algum pensamento para ficar um pouco com Kardec e ver que o Emmanuel concorda com o nosso codificador perfeitamente. Chama Penas Depois da Morte. É o livro Justiça Divina, capítulo 45. Penas Depois da Morte. Rapidinho, vai dar tempo certinho. O Emmanuel se comenta assim. Diante do antigo dogma das penas eternas, cuja criação, a teologia, a teologia terrestre, atribui ao Criador, olha, é atribuído a ele, mas não é dele. Então, do que ele está falando? Do dogma das penas eternas que a humanidade atribui ao Criador. Examinemos o comportamento do homem, ele põe entre traços, criatura imperfeita, perante as criações estruturadas por ele mesmo. Ó, os dogmas, as leis que criamos de trânsito, as regras da Igreja Católica, tudo isso são criações humanas. Não são criações de Deus. Todas as religiões, para não falar só do catolicismo, são criações humanas. Deus não criou a religião? Não, não criou a religião, ele criou as suas leis. Onde está a lei de Deus que se chama lei e religião? A lei e religião é uma criação nossa que nós acreditamos que sem ela não conseguiremos ser felizes ou não seremos aceitos, o que é um equívoco. Mesmo que você não tenha religião, o que importa é ter moral, é ter amor, é ter bondade. É claro que a religião nos mostra um caminho muito bom, ajuda, mas o Emmanuel fala o dogma, tudo isso que foi criado, foi criado por mãos humanas, por cabeça humana. E ele pede uma comparação. Agora ele vai comparar algumas instituições que nós criamos, se nós não nos equivocamos em todas elas em alguns pontos, para dizer, vocês também estão equivocados na questão dos dogmas. esse é o texto. Olha que bonito. Determinada companhia de armadores constrói um navio, contudo, não o arremessa ao mar sem a devida assistência. Comandantes, pilotos, maquinistas e marinheiros constituem-lhe a reequipagem para que atenda dignamente os seus fins. Quando alguma fenda, uma brecha, uma brecha surge na embarcação, ninguém se lembra de arrojá-la ao fundo. Ou seja, ninguém quer colocar embaixo do tapete quando aconteceu uma coisa na embarcação. Então, acabou a água em Bauru, está com grande falta de água, pelo menos no nosso bairro por aqui. Seca que estamos passando. Ninguém fala, ah, deixa quieto para lá isso, vamos abrir essas torneiras e enviar uma aguinha a gente queima ela rapidamente e gasta. Não, ninguém faz isso, ninguém quer colocar sujeira embaixo do tapete, nós vamos procurar uma maneira de solucionar, é o que ele vai falar, ó, ao invés disso, o socorro habitual envida o máximo esforço, ou seja, emprega o máximo esforço, de modo a recuperar aquela fenda. E se algum sinistro sobrevém, ou seja, algum problema, algum acidente, doloroso e inevitável, o assunto é motivo para vigorosos estudos a fim de que novos barcos se levantem amanhã em mais alto nível de segurança. Maravilha! Então ele atribuiu, ao construir um barco, um navio, é empregado toda a tecnologia, toda a engenharia, comandantes, trabalhadores, para a segurança. Se por acaso aparece uma brecha no casco, uma fenda, vamos largar isso para lá? Não, vamos atender, vamos nos esforçar, vamos fazer de tudo. E se ainda permanecer algum sinistro, nós vamos então chamar especialista, nós vamos atrás de estrangeiro que vão nos ajudar, mas nós não vamos desistir. Na mesma diretriz, ou seja, diz o Emmanuel, na mesma lógica de raciocínio, o avião conta com mecânicos adestrados em cada estação de pouso. O automóvel dispõe na estrada de postos de abastecimento, a locomotiva transita sob trilhos certos e chaves condicionadas, a fábrica produz com supervisores e técnicos, o hospital funciona com médicos e enfermeiros e a habitação recolhe o amparo de engenheiros e higienistas. Então, ele está dando vários exemplos, dentro da nossa casa, na fábrica, no hospital, sempre terá gente empenhada na segurança, no trabalho, especialistas, homens e mulheres dedicados para fazer o certo. Olha a conclusão dele, em todas as formações humanas, respeitáveis, tudo está previsto de maneira que o trabalho seja protegido e os erros retificados com aproveitamento de experiência e sucata. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, se eu fiz uma coisa que não está muito boa, mas se eu conseguir aprimorá-la, dá para continuar com ela? Vamos continuar. Mas se eu fiz uma coisa que ela não está dando mais para aproveitar, está dando, está obsoleta, não dá mais para usar, faça dela sucata, despreza, transforme-se, renove-se na realidade. O mundo exige isso de nós. Vocês lembram, nós não escutávamos música por fitas cassete, por discos de vinil, onde às vezes num compacto cabia uma música de cada lado. Hoje, nós, se não evoluímos, não teremos mais onde ouvir essas músicas. Se alguém trouxer um LP, um long play, aquela bolacha pleta, que é que Federico Figner trouxe para o Brasil o disco de vinil no selo Deon, a qual ele era proprietário, se eu quisesse ouvir aqui em casa, eu não tenho onde tocar, mas eu tenho toda a enciclopédia musical no meu celular, contratando o Spotify, por exemplo. É uma evolução, não dá para não acompanhar, é natural que aconteça. Então, nós estamos trabalhando. Hoje, o raio-x melhorou ainda muito mais, a tomografia, tudo isso, ajuda a nossa tecnologia. É o que ele falou. E o que ficou para trás, deixa para trás, se não der para aprimorar. É o que Stephen Hawking fala de uma teoria, uma teoria é boa enquanto ela não é derrubada. Se ela for derrubada, ela precisa ser aprimorada ou abandonada. Ela, sempre que esse ou aquele edifício e essa ou aquela máquina entrem naturalmente em desuso, tem que deixar quieto ou aprimorá-la. Isso acontece entre os homens cujas obras estão indicadas pelo tempo à incessante renovação. Nós precisamos renovar, nós precisamos melhorar a cada dia. Último parágrafo, lindíssimo. Em matéria, pois, de castigos, depois da morte, reflitamos, sim, na justiça da lei, que determina realmente e seja dado a cada um conforme as próprias obras. É o que Santo Agostinho acabou de falar. Entretanto, acima de tudo e em todas as circunstâncias, aceitemos Deus na definição de Jesus, que nos revelou como sendo o Pai nosso que está nos céus. Pessoal, falta cinco minutos para encerrar. Eu quero pedir a vocês alguma coisa encarecidamente assim. Vamos tentar mudar um pouquinho o que seja num quesito que você já percebeu que precisa melhorar. Pode ser uma coisa tranquila. Por exemplo, vamos supor que você fala demais no telefone, gasta todos os seus créditos. Sei lá, um exemplo que me ocorre agora. Tenta ser mais objetivo, falar menos. Ah, você toma banho muito demorado, você gosta, você não economiza muito água, escova o dente com a torneira aberta, faz a barba com a torneira aberta. Tenta não fazer mais isso, mas tem uma disciplina rigorosa, não vou fazer, para que torne-se espontâneo. Escolhe o que você está podendo fazer para servir a Deus como um co-criador em plano melhor. Nosso Pai conta conosco. Ninguém foi criado só para ser observador. Todos somos criados para sermos co-criadores num momento em plano menor, mas daqui a pouco em plano maior. Daqui a pouco eu fui meio gente boa demais com todos nós, né? Mas, é, vai demorar um tempo aí, mas co-criador em plano maior. Colaborando para a obra de Deus, para a construção de uma família universal que somos todos, espíritos imortais, espíritos bondosos, não seja o que você não é, você não é mal. Seja o que você é, um espírito bom, um espírito que é só tirar essa casca, essa escamavel que está tampando nossa visão, nossa condição de sermos filhos bons. Então, não se trata de ser o que não é, trata-se de ser o que é. E somos filhos amorosos criados por Deus. Tenho certeza que você se condói de muita situação. Eu vi hoje, até vou pedir para o Leandro ou para o Edmilson colocar na nossa página, uma mulher dando banho num macaquinho assim, que estava com sua cria, uma macaquinha, e ela não queria soltar, mas depois ela com um jeitinho dado banho no seu, macaco prego, não sei onde que foi isso, ela começa a dar banho no filhinho, a macaquinha fica toda insegura no início, mas começa a querer logo proteger e fica tão grata ao humano, ao ser humano que está dando banho naqueles primatas. E eu falo, puxa, que bonita ver a dedicação de uma macaquinha, um macaco prego, com seu filhinho ali, tão pequenininho, e a gente é capaz de desconsiderar todas essas perguntas, essas afirmações, em perguntas de Santo Agostinho, dizendo para o Leandro, vocês conseguem conceber penas eternas? Vocês juram mesmo? Vocês não estão enganando a si próprio, não? Porque a pior mentira é aquela que mente a si mesmo. E eu confio, pessoal, que nós juntos vamos construir um planeta regenerador, mas nós precisamos mudar em nós o que precisa, nós precisamos melhorar. E o planeta regenerador não vai aceitar só os regenerados, os melhores, não, os de boa vontade, os que estão disciplinados, os que ainda não melhoraram, mas querem melhorar, serão pessoas muito bem-vindas, serão pessoas muito bem aceitas no planeta regenerador, que é o nosso planeta Terra daqui a pouco. E que delícia a gente estar todo mundo junto de novo, fazendo palestra, assistindo palestra, se reencontrando e vivendo feliz. Pessoal, eu tenho que terminar, o tempo é esgotado, mas refletam sobre isso, as questões continuam. No início eu prometi, eu disse talvez dado no tempo, comentar sobre Platão. Tem um texto de Platão na sequência dessa história, tem texto de Laminé, tem texto de Lacordaire, de São Luís, de Paulo de Tarso, todos os textos falam das penas eternas. Acho que Kardec deu muita importância ao fato, pela necessidade de nos esclarecer, ninguém será condenado para sempre. Então tira o medo do seu coração de você ser condenado e tira o medo do seu coração também de outro que você ama ter sido condenado ou que ter errou ou que cometeu erro. Nada tira a oportunidade de sermos filhos de Deus e essa criação é perfeita, nos faz únicos, nos faz inteiros e nos fará felizes, com certeza. Mas a notícia boa é que depende de nós, está no nosso querer irmos com Jesus agora ou aguardar alguns milênios. Que possamos ir com Jesus agora, começando agora. Pessoal, muito obrigado por tudo isso, pela alegria de estar com vocês. É muito gostoso quando a gente pode bater esse papo. Logo nós vamos voltar com aquelas questões que vocês já fizeram, que estão guardadas na ordem que chegaram para esclarecer um pinga-fogo. É que tem tido muita correria, algumas coisinhas eu tenho feito aqui em casa e palestra quase todo dia, não tem dado tempo, mas estamos juntos e conectados e nós vamos conseguir fazer sempre trabalhos para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar, para a nossa melhoria. Tá bom? Então era isso, pessoal, que eu queria dizer para vocês. Desejo a todos vocês muita paz, muita alegria, uma ótima semana e amanhã tem uma palestra com o Edgar que será transmitida também nesta página. Aguardo todos vocês e até lá. Um beijão, meus amados. Fiquem todos com Deus.